Ô Josué, toca esse pandeiro aí pra nós Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Que festa boa, que festa animada Quando liga o som, elas ficam assanhadas Dançam no teto do carro e amassa tudo Pode tapeter que a gente aciona o seguro Pode tapeter que o seguro carga tudo Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Não é esposa, não é namorada Não é amante, que coisa engraçada O que elas são? São amigas de farra Com elas na mesa, a gente enche a cara Com elas na mesa, a vida fica engraçada Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Não é esposa, não é namorada Não é amante, que coisa engraçada O que elas são? São amigas de farra Com elas na mesa, a gente enche a cara Com elas na mesa, a vida fica engraçada Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivete, pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Pode chover canivetes Pode roubar minha caminhonete Mas deixa as minhas piriquetes Aleluia